Bonito, instigante, revela-se e vê como o amor, o amor, as pessoas fazem o uso com amor. Polêmico e muitas vezes difícil de ser compreendido enquanto nós vivemos na sociedade preconceituoso. A pequena peça que apresentamos hoje nos mostra pequenos valores esquecidos, porém presentes na arte de atalho. A vida do ator, do público e acima de tudo, o respeito. Obrigada. Obrigada.